Cadê ela? Ah, pensei que ela estava aqui ainda, que eu ia pegar ela porque ela não queria curtir meu vídeo não mas eu sei que você vai curtir se você é um telespectador novo aqui se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e não deixe de comentar e se você é um telespectador que está comigo todos os dias aquele grande beijo, muito obrigado boa tarde, vamos pro vídeo Lúcia, bom dia tá boa? eu estou na mão de Jesus, né minha filha? Angélica, menina gente, tem uma novidade pra vocês uma nova mudança de vida parei de ser preguiçosa graças a Deus vou entrar na dieta vou entrar na dieta fazer academia graças a Deus aquele espírito de preguiça que eu tinha joguei por terra em nome de Jesus amanhã eu vou acordar cedo arruma teu cabelo arrumei, pintei de loiro odeio uma loiro bosta, né? nada, nada por acaso ficou lindo demais nem parece que tá sujo amanhã de manhã vocês me chamam pra mim pra academia viu? que eu vou com vocês eu não se preocupa não não vai mais não bota aquele tapete teu que tá tudo sujo pra cá, minha filha joga lá de fora bate uma poeira te ajudo graças a Deus tem um desodorante lá em casa boa noite, irmã eu vou num monte com vocês também tu vai nunca mais eu fui, né? é, mudei Deus tá me dando a resposta aqui na tua vida, né? na minha vida eu sei como é voltei a fazer faculdade ô, aleluia de medicina que dia tu voltou? voltei ontem meu Deus do céu esse caderno nada é por acaso nada é por acaso ô, bom nada é por acaso, bom ela estuda bastante ia ter notável eu procuro um dentista também minha filha pra tirar aquele mau alho tu tava é, isso é verdade ô, bom ela se mudou mesmo eu peguei a escova e passei na língua era a escova é a língua porque eu só escovava as partes da frente a preguiça, né? aí agora eu comecei a escovar a língua ô, bom e os dentes não tá meio tá meio amarelo de arrela é o café que ela tomou não, aqui é um pouquinho de Karen, ô é, né? é, mas tudo bem isso aí não tem quando meu bofe me beija ah, ele fala hum tu tá com o bofe? hum, aham tá com o bofe? oxe, tu não sabia não, é? ah arrumei, ô, nas festas aí vai, minha filha, pra tua casa amanhã de manhã amanhã de manhã você te passa não esquece não pelo amor de Deus porque, ó 7 horas, 7, né? 7 não, irmã 5 horas da manhã ah, pode deixar a gente tá lá tudo, hora batendo na ponte tu não sabe de nada eu faço campanha saio de campanha tomou banho sou a ciada lavo o cabelo faço de tudo tu viu o braço dela? não, fica quieta eu faço de tudo os homens não me querem aí vem essa mulher com o fedor no braço cabou o cabelo cabelo mal arrumado entendeu? as pernas com cara fiaba de cabelo parecendo os cabos de aço e essa mulher arranja a gente pra poder ficar? e os dentes pior do que café e essa mulher arranja a gente pra beijar na boca dela montar nas costas essa mulher sebenta? eu já vi que a vida mesmo é do seu imundo eu vou parar de tomar banho ver se eu acho homem eu vou passar na rua pode a mãe de manhã outra coisa esse curso de preguiça dela não é de agora não antigamente e outra coisa amanhã de manhã passa eu e tu lá pra tu ver ela tá lá dormindo de rava pra cima ela não vai que essa história dela é antiga tu quer apostar quanto comigo a mãe de manhã está lá a mãe de manhã eu passo contigo na porta da casa vamos a gente vai junto madi voltei bora pra academia ai academia hoje mulher ah não não vou não ô moleque tu não combinou comigo de ir pra academia hoje eu combinei combinei nada sai daqui deixa eu dormir pelo amor de deus ô moleque você quer mudar mudei mudei de um dia pro outro meu deus do céu e essa laranja aqui tudo molhada não tem nenhum ventilador nesse quarto não pelo amor de deus tu mandou tua menina pro colégio pelo menos que colégio ô meu gestos a menina analfabeta a menina nossa senhora tá com o pai tá com o pai ô meu deus que paga essa menina tem que ter o pai a polícia mandou pro inferno menina tu tá de onde aí tá pôr de fedeiro meu deus do céu o quarto cê do pediu puro o quarto meu deus ó pra isso ah não não ela não perdeu não foi menina tá que nem a folha de luiz gonzaga meu amor viu perdeu a folha de luiz gonzaga é por isso que os homens ficam com ela o quarto foi de nazigó ainda disse que mudou pra isso botou o quarto um lençol na parede pra dizer que tava forrada minha nossa pra mim já lá que tá nova tá não tá essa franja foi eu que emprestei e nem te devolveu não foi comadre bora pra academia mulher fazer um culpa é correr a mulher miserável e dormir o teu remédio eu vou te dar o pastor vai vir aqui o teu remédio eu vou te dar todo dia é ser pão é o que eu vou te dar oh meu Deus uma hora dessas esse povo vindo na minha porta me acordar pra nada pra ficar olhando minha vida vou é dormir mais gostou do vídeo espero que sim primeiramente agradecer a Deus depois a cada um de vocês que tá aqui curtindo compartilhando comentando pelo amor de Deus gente se você não curtiu volta no início vai curtir se inscreve no canal aperta o sininho de notificação que amanhã tem mais vídeo boa tarde tchau 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 tchau